Eu sou o Faustinho, sou jornalista da Coordenadoria de Marketing Institucional e a gente está aqui numa ação de recepção às caloras do SISU. A gente está matriculando nesses três dias 6.200 alunos, entre cotistas e de ampla concorrência. E a universidade está muito feliz, que foi a segunda mais procurada do Brasil, com mais de 160 mil inscrições. Então, nada mais justo que a gente venha receber de forma especial esses estudantes. Nós estamos com o estande da Coordenadoria de Marketing Institucional, distribuindo material da universidade, jornais, revistas, e também fazendo um quiz para recebimento de brindes. A partir de segunda-feira, a Rádio Universitária FM vai transmitir ao vivo aqui do campus dois programas, o Jornal da Universitária e o Jornal da Educação, vão ser transmitidos daqui. E também vai haver a distribuição de brindes para os alunos que fizerem check-in através dos aplicativos de geolocalização. Então, são três dias de programação, hoje é o primeiro dia de matrícula. Os alunos estão vindo de acordo com o que foi estabelecido pelo calendário do MEC para cada curso. E segue até segunda-feira. A gente está no meio de um período letivo. É a primeira vez que, em muito tempo, que acontece a matrícula dentro do período letivo. Normalmente é nas férias. E, enfim, a gente está com uma expectativa super boa. O primeiro aluno a se matricular hoje de manhã, inclusive, prova esse desejo de universalizar, de dar a universidade se tornar cada vez mais acessível. Ele era um estudante deficiente visual. Enfim, está super bacana. A gente está esperando que os alunos, nos demais dias, venham aqui no nosso estande, participem, conheçam o material promocional da universidade. E sejam muito bem-vindos. Legal.